E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu irei explicar para vocês, resumindo na verdade O que a Riot acabou de postar, que é as notas de desenvolvedores deles Onde eles explicam a situação atual do jogo E o que eles estão planejando futuramente e que já vai lançar atualmente A Riot acabou de postar 20 minutos atrás E nessa manção de texto que eu vou explicar para vocês Eles explicam basicamente o seguinte As novas skins que vai vir O que aconteceu com as skins atual Os campeões que faltam E eles mostraram um pouco de skins que já está trabalhada Que só falta lançar praticamente Então, antes de começar o vídeo, dê aquele gostei Que vai me ajudar bastante Comenta para falar o que eu posso melhorar E compartilha com seus amigos E não se esquece de se inscrever no canal, né? Então vamos lá Eles já começaram explicando para a gente E mostrando todos os campeões que eles mostraram no início do ano Eles já haviam mostrado uma lista de campeões que iriam ganhar skins Serra, Kindred, Rekside, Valcoice e etc Tempo dele, só faltam o Nautilus, o Skarn e o Orne A imagem do Orne já havia revelado para nós Que é Orne Sabugueiro Que é essa skin do Orne Sabugueiro Que é essa skin linda, maravilhosa aqui do Orne Sabugueiro Essa skin aqui do Orne até hoje não foi lançada Desde o início do ano nós esperando Que volta para lançar A Riot falou assim que vai lançar E ainda vai lançar ainda esse ano A skin do Nautilus Apesar que ele já tenha ganhado a skin Conquistador Aquela skin não interfere na skin lançada anualmente Então ele ainda vai ganhar mais uma skin esse ano Apesar de ele já ter ganhado o Nautilus Conquistador Que é isso aqui, ó Nautilus Conquistador Que é essa skin aqui do Nautilus Apesar de ele já ter ganhado essa skin aqui Essa skin não vai interferir para ele ganhar mais uma Porque essa aqui é a skin de campeonato E não interfere nenhuma Na situação de skin dele atual E tem o Skarner O Skarner que também já foi revelado, né? Ontem Skarner 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 Cosmico É Skarner Cosmico A skin que foi revelada ontem Pela E-Riot Que é essa skin do Skarner Vai ser lançada também esse ano Eles estão planejando tudo para lançar esse ano Eles têm o... Eles querem lançar um total de 120 skins esse ano E eles pretendem realmente alcançar esse método Essa meta A skin saída que tem por lançar esse ano Que também revelou Que tem Que acrescentou a mais Que não estava naquela lista É a Anívia Que ainda não Eles não Fazaram qual temática ele vai ganhar Só que eu acredito que vai ser também Vai ser a Anívia Cosmico Eu estou ansioso para ver a Anívia Cosmico esse ano Vai ser maravilhosamente lindo A Anívia Cosmica E tem o Aurelio Sol Que eles revelaram aqui já para nós A imagem Que é esse Aureliozão aqui Que era o antigo Aurelio Era a primeira versão do Aureliozão Antes de ele ser lançado E a Riot foi lançou Vai lançar a skin dele Representando ele antigamente Como ele iria ser inicialmente Também tem o Azir Que a Riot ainda não avisou qual skin Que vai lançar para ele esse ano Mas dependendo de se lançar esse ano para ele Tem a Ilaoi Que também não tem imagem dela Tem o Ivern Coitado O Ivern que é campeão esquisito Ninguém joga Só vai completar estoque Tem o Singed A Riot já até lançou Singed e máquina de combate Olha esse Singed aqui Me lembrou muito o Darius Sinceramente Não gostei Mas é essa aqui Essa skin do Singed Eu gostei bastante Não gostei E gostei ao mesmo tempo Porque parece o Darius E eu tenho um trauma de Darius Tem o Iorik Que não tem o visual ainda Mas eu acredito que o Iorik Vai ser máquina de combate Só pelo fato do Iorik Que ser porra Porra do Porra Ah, tá porra porrada em todo mundo Então eu acho que vai ser máquina de combate E a do Zack Também já teve imagem revelada E vai ser máquina de combate Também Hum Eu não gostei dessa skin Eu não gosto dessa skin Máquina de combate E também Não foi só isso Não foi só esses três skins Que foi revelado Também tem a skin do Lissin Gente A Riot lançou Vai lançar a skin do Lissin A Riot falou Que a skin aqui do Lissin Vai ser a skin lendária E a explicação desse detalhe Dessa skin Foi porque atualmente O Lissin Está com um peak rate Extremamente Gigante no jogo Sim O Lissin está com um peak rate Peak rate Ah, peak de escolha Olha lá Gigantesca Ele é um dos campeões Que entra em primeiro lugar Com o campeão mais escolhido Na rota da selva Quer ver o Winrate Não, peak rate Não, peak rate Ele é o campeão aqui Ah, selva Ele está em primeiro lugar Com o 20% de peak rate E quase 50% de winrate Ou seja Ele é muito escolhido Então a Riot não quer perder dinheiro E vai lançar a skin lendária A polissinha Essas que lendária aqui Ela é trago Trago alguma coisa Uma skin Vai ser praticamente A mesma temática Que essa aqui Do Aurelho Sol E também O Brent Foi confirmado Que o Brent Também vai receber a skin Apenas não tem imagem Mas teve É dragão Brand Deve um vazamento Que o Brent E receber skin Essa linha de skin Tá vazou no BBE O Surrenderedamente postou Esse tempo atrás No Nesse site aqui O Surrenderedamente Ele postou Que iria ter Não vou achar Mas ele postou Que iria ter skin Do brand Então eu acredito Que o Brent Também vai vir Com essa linha de skin E também tem Essa skin aqui Essa linha de skin Ninguém sabe quem é Eu acredito Que iria a skin da Katarina Mas eu tava discutindo Com meus amigos Tá no grupo E um deles Falaram assim Que ia ser Um pra cada campeão Então eu vou tentar Descobrir qual campeão Que fazer Essa aqui Primeiro aqui Essa aqui Essa aqui Parece muito As hardagas da Katarina Porque a Katarina Usa duas hardagas Então eu acredito Que essa daqui Seja da Katarina E essa quarta Que seja da Katarina Essas aqui Eu não sei Outro campeão Que usa uma hardaga Qual campeão Que usa faca Gente Não sei Ou espada O Yas não é Óbvio Mas essa aqui É o Atrox Essa aqui Com certeza Essa aqui Também pode ser O Atrox Atrox prestígio Outros que Empres de patrox Gente Será Não sei Ou pode ser Uma skin lendária Pra Katarina Já que a Katarina É muito jogada É muito escolhida Tá com N8 alto Então pode ser Uma skin lendária Onde ela muda de forma Isso aqui Apenas o seu conceito Não sei Mas também Tem aqui umas pessoas Discutindo Que pode ser Ultimate Já que aqui No Roadmaps Não Roadmaps não Esse negócio Que ele falou Eles falaram Que queria lançar Uma skin ultimate Ainda esse ano Mas não deram dicas Nada De qual De qual Campeão Iria ganhar Tinto isso Uma alegria Não sei Que esse ano Ainda iríamos lançar Uma skin ultimate Isso é perfeito Mas que Ultimate Pra Katarina No início Eu tava achando Que iria ser pra Ares Só que eu acho Que a Ares Não vai ganhar Três skin no ano Já que esse ano Ela vai ganhar A skin do Kpop Lá Vai ganhar Já ganhou A skin florescer Não acho Que a Ares Não ganharia Uma skin ultimate Em três skin no ano Não sei Que a Riot Que a Riot Seja tão mercenária Assim Esse ponto Mas eu acho Que não Então É isso Tem que discutir Com a skin ultimate E eles também falaram A situação Da skin Atalia 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 Foi o nota De desenvolvedores Da Riot Eu espero muito Que essa skin Aqui seja da Katarina Eu queria muito Uma skin lendária Pra Katarina Eu compraria correndo Eu pagaria Sem conto Pra comprar Essas skins Se for ultimate Eu pagaria Sem conto Totalmente Sem dó Porque eu jogo De Katarina É uma Katarina E uma skin Pra ela Não quer demais Então é isso Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau